Bom, às vezes eu me pergunto, será que as pessoas entendem o que é cenografia? Sabe o que é cenografia? Cenografia não é decoração, decoração é um multissegmento. Cenografia eu não faço olhando para o umbigo, cenografia eu não faço por vaidade. Cenografia é uma arte complexa, é difícil, eu acho que é um trabalho árduo. Há sofrido e que a gente faz não olhando para o umbigo, como eu falei, nem por vaidade. A gente faz baseado em um texto, em uma dramaturgia, em um conceito, em uma concepção de direção. Então o meu trabalho como cenógrafo ou como diretor de arte é responder graficamente a proposta do texto, o que o autor se propõe, e responder graficamente o diretor. Quem determina toda a palheta de cor, quem determina os desenhos, a forma, a implantação da cenografia no espaço, a movimentação muitas das vezes dos atores em cena, é a planta, é o desenho do cenógrafo.